WhatsApp? Tem sim, eu vou passar aqui meu WhatsApp pra você, ó Deixa eu ver o que vocês falaram, o cantor Fernandinho falou uma ministração dele, algo muito interessante Boa vontade, mas amadorismo, igual vexame, temos que dedicar mesmo nesse instrumento maravilhoso que é o baixo Fazendo o melhor pra Deus, exatamente, cara, é isso, é isso daí, tá? Então, galera, ó, pra vocês terem uma evolução muito constante, o que vocês precisam fazer? Eu vou fazer aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta Cinco dias da semana, quem puder fazer os cinco dias da semana, melhor Quem não puder fazer os cinco dias da semana, faz naquilo que você puder, tá? Não, não, cara, como a gente acabou de falar, o importante é que você faça, tenha um propósito e vá até o fim Não pare no meio do caminho, inclusive deixa seu like aqui no canal Quem não é inscrito, se inscreve aí no canal, beleza? Então a gente tem aqui, ó, os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta A gente vai começar assim, ó, pra você evoluir de uma forma constante, pra você fazer isso aqui, né? Ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta Na segunda-feira, na segunda-feira, você vai começar os seus estudos Eu vou colocar 30 minutos por dia, tá? Ó, 30 minutos Lembrando, 30 minutos por dia com o instrumento, tá? Com o instrumento, sem o instrumento, usa a sua mente o tempo que você quiser Produza bastante fotografia disso daqui, tá? 30 minutos por dia Na segunda-feira, eu vou dividir assim, ó, na segunda-feira Eu vou dividir exercícios, técnicas e aplicação, tá? E eu vou falar pra vocês o que vocês vão fazer Lembrando, essa live vai ficar salva dentro do curso também, tá bom? Amanhã ela sai do ar, quem puder compartilhar, que fica à vontade Amanhã e à noite eu tiro ela do ar E depois ela vai pra dentro do curso, tá bom? Ela fica lá dentro do Saia da Tôneca, pra vocês assistirem de novo, tirar dúvidas Na segunda-feira, a gente vai começar assim, ó Tem 30 minutos de estudo, certo? A gente vai fazer aqui, ó Exercício Exercício Vamos fazer aqui, ó Técnica E vamos fazer aqui Exercício e técnica Na segunda-feira É, 30 minutos, eu lembrei aqui Exercício e técnica na segunda-feira Tá? 30 minutos Qual tipo de exercício? Exercício psicomotor Exercício pra destravar os dedos, tá? Não bitola e fazer exercício uma hora Cara, 10, 15 minutos 10 minutos, 15 minutos Tá ótimo, tá? Você vai fazer esse exercício 10 minutos 10 minutos fazendo exercício 20 minutos Estudando técnica, tá? 10 minutos fazendo exercício 20 minutos estudando técnica Terça-feira As técnicas aqui podem ser Digitação de escala maior Pode ser Pode ser Pizicato Pode ser Ghost Note Pode ser Triad Pode ser Tétrade Pode ser Como sair da tônica Pode ser Nota de passagem Cara, tudo Qualquer coisa Vocês podem estudar aqui Nessa parte da técnica Aqui, tá? Na terça-feira Você vai fazer Ah, só um adendo Na parte do exercício Escolhe 3 exercícios, tá? Na parte do exercício aqui Na segunda-feira Escolhe 3 exercícios Pra você estudar 3 exercícios 10 minutos 20 minutos de técnica Pra você estudar Escolhe aí também 3 coisas pra você estudar Divide o tempo Bonitinho entre elas Na terça-feira Você vai fazer Exercício Mais 10 minutos 3 exercícios diferentes, tá? Diferentes do que você já fez Senão não faz sentido E Técnica de novo Só que a técnica aqui Você vai estudar 10 minutos 10 minutos Do que você estudou Na segunda-feira E 20 minutos De coisa nova Exercício novo Do que você não estudou Presta atenção nisso 10 minutos Do que você estudou Um dia antes E 20 minutos Do que você não estudou Tá? Pra você pegar sempre Coisas novas Na quarta-feira Coisa que todo mundo peca Ninguém faz isso daqui Aplicação Você vai aplicar Tudo que você estudou Na segunda e na terça Você vai aplicar Na quarta Com o que? Vou colocar aqui B C K B C K É só pra É Encurtar ali As siglas De backing tracks Você vai pegar Backing tracks De bateria Você coloca assim Backing track drums No youtube Vai aparecer um monte De backing track Você vai pegar Uma backing track Daquela Colocar pra tocar No youtube E você vai aplicar Tudo que você fez Na segunda E tudo que você fez Na terça Tá? Você aplica De segunda Na terça Na quarta-feira Feito em 30 minutos Dedica os 30 minutos Na aplicação Na execução Presta atenção Quando você estiver executando No som No timbre E na limpeza Dos exercícios Que você está fazendo Tá? Daquilo que você Você está aplicando Se está limpo Se está soando legal Ajusta isso daí Certo? Na quinta-feira Aqui ó A gente vai estudar Exercícios 10 minutos Certo? Exercícios novos Sempre vai variando Exercícios novos Existe um milhão De exercícios Pra vocês fazerem Lá no curso Tem um monte Que eu coloquei Lá pra vocês também Que vocês podem aplicar Feito esses exercícios 10 minutos Vocês vão fazer Técnica 20 minutos 20 minutos Só que nessa técnica Aqui Da quinta-feira Vocês vão pegar Técnicas novas Peguem coisas novas Alguma técnica nova Ah, sou ruim de slap Vai estudar slap Pega aqui 20 minutos em slap Lembrando A gente está fazendo 30 minutos por dia Se você tiver mais tempo Deixa só 10 minutos Pra exercício E coloca mais tempo Nas técnicas Mais coisas pra você estudar Mais tempo na aplicação Tá bom? Então aqui ó Exercício 10 minutos por dia Aqui na quinta-feira Técnica Uma técnica nova Uma técnica que você Esteja um pouco ruim Que você não saiba O que fazer Ali Ah, sou ruim de slap Sou ruim de tap Quero aprender Dediquem a aprender Coisas novas Tá? Feito isso daqui Na quinta-feira A gente vai pra sexta-feira 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 Você vai aplicar Tudo que você estudou Tudo que você aprendeu E tudo que é cabível Em alguma música Qualquer música Cara, pode pegar Qualquer música Que você quiser tocar E você vai encaixar O que der Que você estuda Ah, eu estudei Tria de tetra De dar pra encaixar Dentro de uma música? Dá Estudei pentatônica E exercícios Tem exercícios Rítmicos Que encaixam Dentro de música? Tem Você pode fazer também Então você vai pegar Uma música E você vai aplicar Tudo que você fez Na segunda Na terça Na quarta Na quinta E na sexta Você vai aplicar Você vai aplicar Segunda, terça Quarta e quinta Você vai aplicar Na sexta Feito isso na sexta Se você for um cara Realmente determinado E realmente focado No que você vai fazer Você faz no sábado E domingo Sábado e domingo Você faz manutenção Super importante O que é manutenção? Cara, você vai repassar Tudo que você fez Desde a segunda Feira Você vai repassar Tudo que você fez A aplicação A música E você vai recapitular Tudo que você viu Tá? Você tá fazendo Uma manutenção De tudo que você aprendeu Um erro que a galera Comete muito Que é ficar bom Pra ir pro próximo passo Não adianta Não é pra você ficar bom Ai, quando eu ficar Perfeito nesse exercício Eu vou pro segundo Não é assim, galera Que funciona Então você vai ficar Dez anos Tocando a mesma coisa É empilhamento De micro resultados Tá? É empilhamento De micro resultados Que você vai ter Pra você chegar No resultado que você quer Então você tem que ir fazendo Todos os dias O seu cérebro Ele é uma máquina Ele absorve muito rápido A sua mente Então você manda comando Pra ele mesmo Faz ele pensar E aí o que você faz? Lembra da mente? No decorrer do dia Você vai pensando Tudo nas coisas Que você quer fazer Nas coisas que você quer aplicar No exercício Que você quer fazer Você começa a usar a mente Pra quando você pegar Os 30 minutos Serem 30 minutos Hiper produtivos Tá bom? Na hora de você tocar ali Deixa eu ver O cara falou assim Anderson Martins Essa aula vai ficar disponível? Vai ficar disponível Até amanhã À noite E depois ela vai só Lá pra dentro do curso Tá? Pra quem é aluno A aula vai ficar disponível lá E aí galera No sábado e domingo Quando vocês fizerem Essa manutenção Vocês fecharam a primeira semana Comemorem Comemorem muito Fala galera Valeu a pena Foi top Foi muito bom Eu curti Lembra da recompensa Que eu falei? É essa a recompensa Você tá treinando O seu cérebro Pra curtir Você tá treinando O seu cérebro Pra desfrutar Dos micro resultados Que você teve Então curta Se você puder fazer isso Todos os dias Será que é bom o exercício Você curtir Fala Fiz Cara Deu certo Tudo mais Cria um desafio Entre vocês mesmos A gente até vai fazer O desafio Um ano Em três meses Que demoraria um ano Pra galera evoluir Vai evoluir Em três meses Porque eu fiz Todos os dias Todos os dias Desafios diários Desafios semanais Desafios mensais Pra tirar vocês Da zona de conforto E fazer vocês Crescerem absurdamente Inclusive quem quiser Participar Vai ter o link Aqui na bio Que realmente Estão dispostas A evoluir A crescer A dominar Ali a parada Toda E tudo que tem lá São aulas Que eu mesmo Já preparei Já gravei Com prova Com atividade Com um monte de coisa Cara É uma parada Bem louca mesmo Voltando aqui Então feito isso Na próxima semana Galera Ciclo novo Tá Vou colocar aqui Semana um Semana dois Na semana dois Você vai repetir Somente Os dias Esquece a aplicação Esquece tudo Que você fez Exercício Na semana passada Você vai fazer Coisas Novas Ou seja Toda semana Vai fechar Um ciclo Toda semana Você vai aprender Uma coisa nova Toda semana Você vai praticar Músicas novas Você vai praticar Exercícios novos E aí você começa A ter ciclos Semanais Ciclos semanais Se você só fizer Três vezes por semana A sua semana Vai ser mais longa Porque você precisa Respeitar isso daqui Os dias Você precisa respeitar Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Se você só estudar Três vezes na semana Você vai fazer Segunda, quarta e sexta Vai faltar Segunda, quarta e sexta Só que você fez Só três dias Faltou dois dias Então você precisa Repor esses dois dias Vai ficar pra outra semana Então vocês precisam Entender isso daí Fechou o ciclo Abri um ciclo novo Novos exercícios Novas técnicas Nova música Nova aplicação Tudo novo É um ciclo novo E aí